No dia 8 e 9 de abril, um velho conhecido aqui de Aracaju vai estar retornando para fazer um final de semana completo de humor. E ele que está comigo, vem aqui comigo, Piaba, mais uma vez em Aracaju. E o local não poderia ser mais especial. O museu da gente sergipana para um cara que tem o título de cidadão aracajona. Agora você falou a verdade, agora me arrepiai todos os cabelos de pé, meu filho, porque estou na minha Aracaju, sou cidadão. Tenho a felicidade de trazer esse boteco do Piaba. Tem um ano e meio que eu não trago os shows. Já subiu ao Paco de pijama, de jaleco de doutor e agora um boteco. O que vai ter nesse show, Piaba? Rapaz, foi uma ideia que pintou e que quando eu lancei esse em Salvador era extremamente empírico. A gente sabia se ia dar certo, mas comigo, se não der certo, vai ter que dar. Porque com o tempo... Então fazer um bar dentro de um show de teatro é uma coisa meio ousada. Mas a gente conseguiu fazer com que o palco se transformasse no boteco. Com as mesas, com bebida, o povo toma... Convido quatro casais, oito pessoas, subir no palco, assistem meu show de lá, sentadinho, tomando uma. Som, entendeu? E eu sendo um menestrel dela. É um negócio diferente. E a plateia também participando. Pega um, tiro de cá, bota o lá. É uma rotatividade, contando as histórias que acontecem em boteco. É muito bom. Ele falou em plateia e esse cara aqui adora deixar a plateia numa saia justa. Eu acho que essa é uma característica sua, que é interatividade com o seu público, né? Essa saia justa do boteco não é nem justa. Ela tá nua já. Porque é um assalpão. Eu ali vou me servir. É como se fosse um predador do humor, entendeu? E você fala aqui, vou nos grupos de pessoas, falo sobre as pessoas, conto o que tá acontecendo na plateia. Eles também falam das necessidades, qual é o prazer de estar num boteco. Enfim, é uma coisa que todo mundo curte. Piaba, você fez uma coisa especial aqui da última vez que você veio, que foi democratizar essa questão do humor. Você levou vários shows seus aqui pro interior de Segipte, né? Foi uma medida importante aí pra sua carreira. Você tem uma ideia? A semana passada eu fiz São Cristóvão, fui de Itabaiana, entendeu? Há mais ou menos uns quatro meses atrás fiz Estância. E aquilo que eu falei a você que iria fazer, tá concluído e agora virou realmente sequência mesmo de show. Toda vez que eu venho aqui, vou ter que levar pra galera do interior. Agora tem mais uma promessa aí que é a participação de artistas locais, né? Da terra. Ah, é. Esse show vai ter a participação de Marlon Rossi, que é o maior imitador de todos os tempos, que foi o maior sucesso no Brasil. Toda ainda faz muito sucesso como imitador, imita vários artistas e vai dar essa participação no meu show também. Então se prepare pra você ver dois grandes artistas no palco, um show completamente novo, é boteca, é uma coisa instantânea, não é nada que se fala em literatura. É aquilo que vem da cabeça do maluco, coisa que você vai gostar. Só pra gente terminar, é um prazer muito grande entrevistar você. Faz o convite aí pro pessoal pra esse seu show dia 8, dia 9 de abril. Meu filho, você tem que vir pra esse show pra poder você ver no dia 8, dia 9 coisas que você só vê no boteco, entendeu? Essa coisa de que eu vou falar de paquera, entendeu? Essa coisa de como é boteco de homem. O homem quer ir pro boteco, você fica embarreirando. Você vê que você quer a esposa, não quer que o marido vá. Você vai. O cara indo. Você vai. E o cara saindo, chega no portão. Você vai. Aí o cara vai entrar no carro e ela faz assim, ó. O cara já não vai. O cara já não vai. Porque o cara vai. O cara não vai porque o cara tem medo de coisa, entendeu? Pô, não atrapalha o boteco do cara, não. Porque a gente também não atrapalha o seu. Porque boteco de mulher é diferente. Não pense que mulher vai pra lá pra falar negócio de receita de bolo. Não. Mulher vai pra lá pra poder contar coisa sua que você é casado. Porque se você soubesse, se você soubesse as coisas que sua mulher conta, você largava ela hoje. É isso aí. Dia 8 e 9, em abril. Teatro Atendego aqui em Aracaju. Alright!